Eu olhei para cima e gritei aleluia, pois bem nos toques sempre é mais armado. Vou-me despedir do corpo até domingo, mas não tem sexta-feira e eu vou ficar. Eu olhei para cima e gritei aleluia, pois bem nos toques sempre é mais armado. Vou-me despedir do corpo até domingo, pois bem nos toques sempre é mais armado.